Deixa a pânis Jesus diz a qual fundamento, a esperança nasce, e que o mundo presente, independente de ti, o dia passou, pois tudo mudou, como um refugiado, deixando o seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, compreendo a ameaça, que o prato toma a noite, mas o ventre virá, e que o ventre virá, e que o ventre virá, e que o ventre virá, mas o que estou, atrás eu vejo um homem que for mim, e as casas que eu construí, longe de ti, se tudo mudou, eu amava as pernas da inatação, carregarei a esperança, que pela manhã, a tristeza estarei, o corpo onde te encontrarei, o corpo onde te encontrarei, se a sua dança, e o barco revirá, e eu a ponte, terra vem brindar, se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu deixo um homem que for mim, e as casas que eu construí, longe de ti, se tudo mudou, não há mais pernas da embarcação, na esperança, que pela manhã, avisarei o corpo onde te encontrarei, o corpo onde te encontrarei, a sua dança, e, e, dicas, pernas, pernas, por mãos, e, dicas, pornehmer que beastia, e, dicas, e, dicas, velho, vajuda deshot, por suspected ai, E isto é, isto é, isto é, isto é.